Olá, muito boa noite. 90% da rede pública de ensino do Estado retomou hoje as aulas. No panorama, nós vamos mostrar como foi o início do ano letivo nas escolas de Porto Alegre e do interior do Rio Grande do Sul. Veja também, Polícia Civil deflagra a operação que investiga desvios de recursos no departamento de habitação da capital. Termina nesta semana o prazo para quitar o IPVA 2018 com desconto máximo. E no esporte, os resultados da nona rodada do gauchão. Quase 90% das escolas estaduais iniciaram as aulas nesta segunda-feira. As 10% restantes retomam as atividades em março porque tiveram o calendário afetado pela greve dos professores no ano passado. A novidade deste ano é a ampliação do turno integral, que será adotado em 12 escolas. Por outro lado, o fechamento de algumas unidades preocupa professores e as comunidades. A Secretaria da Educação justifica a medida como necessária para diminuir gastos e melhorar a qualidade do ensino. Volta às aulas com turno dobrado para os alunos desta escola da Zona Norte da capital. Ela é uma das 12 escolas de ensino médio que vão ter turno integral este ano. Com isso, o ano letivo passa de mil para 1.400 horas. Eu ficava meio entediada sem fazer nada. Eu ficava estudando, lendo. Agora eu estou feliz por ter uma atividade de tarde, em vez de ficar sozinha sem fazer nada em casa. Eu acho bem legal. O projeto é uma parceria do Ministério e Secretaria Estadual de Educação. Os estudantes vão receber quatro refeições por dia e terão quatro novas disciplinas. Estudo orientado, projeto de vida, projeto de pesquisa e culturas juvenis. Fazer com que ele entenda, se entenda primeiro, se coloque enquanto cidadão do mundo e veja o objetivo que ele tem para a vida. Através da orientação de todo esse trabalho que está sendo preparado. Na verdade, a escola Itália tem uma infraestrutura muito boa. Temos várias salas, o espaço é bem privilegiado. Só que necessito de algumas adequações, dentre as quais o refeitório, o vestiário, a melhoria dos banheiros. Já a escola Alberto Binz é uma das seis que foram fechadas pelo governo em Porto Alegre. A Secretaria Estadual da Educação diz que o objetivo é melhorar a qualidade do ensino. Uma escola que tem o maior número de alunos e uma sala de aula, este aluno, ele se socializa muito mais. O total de alunos dessas escolas dava 350, o que dava na divisão por 66 alunos por escola, que é um número muito pequeno, muito reduzido. E todas as seis escolas, elas têm outras no bairro, outras próximas que podem acolher esses alunos. Então foi uma própria reorganização, foi uma própria busca de atender, inclusive, a demanda e a necessidade da própria sociedade, que muitas vezes ela quer uma escola mais próxima. Qual é o critério para um governo que fecha escolas? Apenas números. Não se analisa o contexto social em que essa escola está inserida, qual é o papel que essa escola deve cumprir, qual é a importância dessa escola para a comunidade, qual é a importância dessa escola para o aluno, porque para o governo fica claro que essa escola que não tem determinado número de alunos, ela não é importante. Se isentando da sua obrigação, é a cara do Estado mínimo. Entre lágrimas, a secretária toma as últimas providências antes do fechamento total. José Luiz, que estudou aqui do primeiro até o sexto ano, já está matriculado em outra escola, mas hoje voltou ao antigo local de estudo. É ruim, eu me criei nesse colégio desde o primeiro ano e agora estou vendo ele fechar. A Associação dos Moradores vai pedir audiência para a Comissão de Educação da Assembleia e quer a reabertura da escola, mas com uma proposta diferente. Eu defendo que essa escola aqui possa ser uma escola para cursos, para esses jovens, para poder ter um caminho futuro na sociedade. Temos mais ou menos 10 mil jovens aqui dentro que precisam ter esse caminho aqui na região. Nós temos mais ou menos 200 mil aqui dentro. E não tem nenhuma escola que tenha essa visão para esses jovens aqui dentro. Então, quantos jovens vão? O orçamento da Secretaria Estadual de Educação para este ano é de 9 bilhões de reais, cerca de 100 milhões de reais a mais do que no ano passado. Mas, segundo o Diese, esse valor ainda é insuficiente para cumprir o que determina a Constituição Estadual. A Constituição determina que 35% da receita líquida do Estado sejam investidos em educação, o que significaria 1 bilhão e 800 milhões de reais a mais no ano passado. Em 2017, o percentual foi de 28,9%, o menor em seis anos. Quando o governo não aplica as verbas que deveria aplicar, ele demonstra que realmente educação não é a sua prioridade. Quando ele conversa com a sociedade e diz que está fazendo o possível, demonstra-se pelos números que ele não está fazendo o possível, porque ele não aplica aquilo que ele deveria aplicar. 35% nos últimos anos nenhum governo aplicou. Então, a primeira coisa é isso. O nosso orçamento da Secretaria é de 9 bilhões de reais. Nós estamos, sim, atendendo a legislação federal, a própria Constituição Federal, que diz que nós temos que aplicar 25. Nós estamos, inclusive, acima. E estamos entendendo que esse recurso que está destinado para a educação, ele atende, sim, uma necessidade. E no interior do Estado, a volta às aulas é de expectativa para estudantes e professores. Em Lajado, no Vale do Taquari, uma escola aposta na proposta pedagógica construída com os alunos para colocar em prática o planejamento anual. Veja agora na reportagem da TV Univates. Mais um ano letivo que começa na Rede Estadual de Educação. Na Escola Manuel Bandeira, que fica no bairro Florestal, em Lajado, na chegada teve recepção e divisão das turmas. O colégio, que atende 175 alunos, do primeiro ao nono ano, tem o tema Sonhos como Proposta Pedagógica. Sonhos esses que a professora pediu para colocar no papel. E para isso, às vezes, é preciso parar e pensar. Todo início de ano é uma grande expectativa. As energias vêm a toda, a mil, tanto para os professores quanto para os alunos. A escola é, sim, apesar de toda a crise que a gente passa, um lugar muito desejado pelos alunos. É o lugar onde eles se sentem melhor, onde eles estão com as pessoas mais próximas deles, em ideais, em desejos, em convivência. Então, a nossa expectativa é a melhor possível. E por isso, a gente tem um projeto bem legal para desenvolver esse ano. A gente sempre começa o ano com um bom planejamento do ano. A gente se reúne anteriormente com os professores, planeja as atividades, o projeto do ano. E a gente sempre vem com umas expectativas sobre o que vai acontecer durante o ano. No ano passado, a gente teve um ano um pouco mais conturbado, em função da greve. Esse ano, a gente espera que seja um ano mais feliz, um pouco mais calmo, mais tranquilo. A Daniela Couto está no nono ano. Perguntada sobre a disciplina preferida, a resposta não é tão comum. Matemática. Sei lá, porque dá mais para pensar, botar a cabeça para funcionar, né? Dá para pensar bastante. Que nem ano passado foram, né? Ano passado foi muito legal as aulas, gostei bastante e espero que esse ano seja igual. A educação, a cada vez mais a gente pensa justamente em tornar ela quanto mais próxima da realidade do aluno, dos objetivos que eles têm de vida e do que eles esperam nas perspectivas para o futuro. O que é o momento atual. E a partir do momento atual, a educação está vinculada ao que pode proporcionar de melhor para eles, como seres e cidadãos, junto da sociedade no futuro. Ano letivo que começa cheio de expectativas e metas. E para ter boas notas, o jeito é prestar atenção nas explicações da professora. E o programa para a declaração do Imposto de Renda 2018 já está disponível para os contribuintes na internet. Veja agora no resumo de notícias desta segunda-feira. O programa pode ser baixado no site da Receita Federal até quinta-feira, quando inicia o prazo para a entrega da declaração do Imposto de Renda. O prazo final para acertar as contas com o Leão é o dia 30 de abril. A estimativa do governo é que 28 milhões e 800 mil contribuintes brasileiros prestem contas este ano. Estão suspensos os atendimentos de emergência do Hospital Fêmina, em Porto Alegre. A medida foi tomada devido a um vazamento de água que atingiu diversos setores do prédio. O serviço está suspenso por tempo indeterminado até a conclusão das obras de reparo. A instituição orienta as gestantes que procurem outros hospitais da capital. Os procedimentos eletivos estão sendo reagendados. Os militares que atuam na Operação Golfinho já começaram a retornar do litoral norte. A previsão é que até o final de semana, seis em cada dez policiais deslocados já tenham voltado às bases de origem. Segundo o Comando Regional de Policiamento, o número de salvavidas nas guaritas será mantido até o próximo domingo. E ainda hoje, veja os resultados da rodada desse fim de semana do Gauchão. Depois do intervalo, a Operação da Polícia Civil investiga desvio de recursos do Departamento de Habitação da Capital. É daqui a pouco. A Polícia Civil fez buscas hoje no Departamento Municipal de Habitação de Porto Alegre. A Operação Casa Nostra investiga o desvio de dinheiro na compra de moradias populares. Além do DEMAB, também foram cumpridos mandados de busca e apreensão na Câmara de Vereadores e nas casas dos suspeitos, na capital e em Canoas. Pelo menos 100 mil reais teriam sido desviados para contas bancárias de servidores do órgão e de terceiros. Nesta manhã, foram cumpridos oito mandados de busca e apreensão e seis pessoas foram conduzidas à delegacia para prestar esclarecimentos. Os agentes apreenderam computadores, HD externos e documentos. Uma delas envolvia a compra de um imóvel em que era depositado um valor para um corretor de imóveis, um valor para o DEMAB, um valor para uma terceira pessoa que não era vinculada ao DEMAB, mas ela tinha uma relação social, era esposa de um diretor. Outras duas fraudes foram identificadas pela polícia. Em ambos os casos, pessoas buscavam o DEMAB para pagar dívidas, mas os valores eram desviados por uma servidora. Seis pessoas estão sendo investigadas. Um ex-coordenador de crédito imobiliário do DEMAB e a sua esposa, um ex-diretor da autarquia, além de dois servidores e um corretor de imóveis. A polícia trabalha no caso desde julho do ano passado, quando recebeu uma denúncia anônima. Parte da ação desta manhã ocorreu na Câmara de Vereadores. Um dos principais investigados, Roberto Craide Pereira, foi diretor-geral e diretor administrativo da casa em dois momentos, entre 2016 e 2017. mas deixou a função no legislativo este ano. É um fato que rigorosamente não tem nada que ver com a Câmara Municipal nem com o Poder Legislativo, senão que com a sala que esta pessoa ocupou no período que esteve aqui. E foi determinado por mim, pelo presidente da casa, que houvesse a mais absoluta cooperação com a autoridade policial para que ela tivesse todo o acesso que necessitasse e pudesse coletar toda a prova que fosse importante para a investigação. O DEMAB afirma que está colaborando com as investigações. Os desvios ocorreram em outra gestão, entre 2015 e 2016. Essa é a nossa política desde que assumimos aqui, transparência dos assuntos, nós não aceitamos de forma nenhuma qualquer irregularidade e por essa razão nós tomamos várias medidas quando assumimos, como precisamos observar alguns assuntos, alguns processos que a gente verificou que poderia ter alguma ação errada. A gente já foi criando sindicâncias, analisando e é o resultado que está aí hoje essas ações. A Polícia Civil continua investigando se há outras fraudes no órgão da Prefeitura. A Receita Estadual já arrecadou cerca de um bilhão de reais com o pagamento do IPVA 2018. E atenção, quem quiser aproveitar descontos mais altos deve correr porque o prazo encerra nessa quarta-feira. Mais de 1 milhão e 500 mil veículos já estão com o IPVA 2018 pago. Quem quiser aproveitar o desconto de até 21,6% tem que quitar o imposto até o dia 28 de fevereiro. Esse desconto é distribuído da seguinte maneira, 2% é pela antecipação do imposto, 15% se ele não tiver multa nos últimos 3 anos é o máximo que ele pode alcançar como um desconto do bom motorista. Se ele não tiver multa nos últimos 2 anos ele ganha 10% e no último ano só 5%. Então o máximo que ele pode acumular como bom motorista são 15%. E além disso, se ele tiver 100 notas acumuladas no bom cidadão ele pode acumular mais 5%. Até o final do ano o valor arrecadado com o pagamento do IPVA deve chegar a 2 bilhões e meio de reais. Metade desse valor é repassado às prefeituras conforme o município de licenciamento do veículo. Na internet o contribuinte pode consultar todos os seus dados como multas, descontos e pendências. Também é possível baixar gratuitamente o aplicativo do IPVA-RS para celular na App Store e no Google Play. No Vale do Itacoari prefeitos de 29 municípios vão se reunir neste mês que vem em mais uma tentativa de salvar o SAMU da região. É que a dívida do Estado com o consórcio que administra o serviço já ultrapassa mais de 1 milhão de reais e pode inviabilizar os atendimentos. A reportagem é da TV Univates. As dívidas do governo do Estado com o SAMU do Vale do Itacoari começaram em 2014. Nesse mesmo ano a pendência foi de 423 mil reais. Em 2015 tudo pago. Em 2016 outros 243 mil reais faltaram. Já em 2017 353 mil reais não foram repassados. Valores importantes que colocam em risco a permanência do serviço na região. Estamos num momento muito complicado. Estamos devendo três meses a empresa contratada para fornecer os recursos humanos dos profissionais mas também dizer que eles estão com salários em dia. A empresa tem bancado até agora mas nos pressionando. Trabalho importante que tem feito a diferença nos atendimentos de emergência do Vale. Na região as cidades base de atendimento do SAMU são em Teutônia, Estrela, Lajado, Encantado e Arvarezinha. É o único serviço agregado do Estado de forma consorcial ao qual tem cinco bases SAMU e mais 24 municípios ajudando a pagar o processo e são 29 municípios ao todo no Vale tendo o serviço 192. As negociações seguem para regularizar a situação. Então é preocupante essa situação e qual é o caminho? A partir de agora vai no início de março uma assembleia com os prefeitos para que tomem a decisão de qual encaminhamento que vai ser feito. A Secretaria da Saúde do Estado informou que nesta semana serão efetuados pagamentos referentes a repasses atrasados do SAMU para todas as regiões. Os valores estão dentro dos 128 milhões de reais anunciados para a área na semana passada. E depois do intervalo veja a previsão do tempo para amanhã no Estado e ainda os resultados da nona rodada do Gauchão a gente mostra em instantes. Estamos de volta com as informações do tempo que amanhã promete ser instável em todo o Estado. Vamos dar uma olhada aqui na previsão no mapa. Nesta terça-feira o sol aparece pela manhã na maior parte do Rio Grande do Sul mas a chuva chega ao longo do dia e ela pode vir acompanhada de trovoadas em todo o Estado. O volume de chuva não deve ser grande mas já ajuda um pouco os diversos municípios que vêm sofrendo com a estiagem. Mesmo assim as temperaturas não caem. Na capital os termômetros marcam entre 21 e 31 graus em São Borja no oeste do Estado mínima prevista de 21 e máxima chegando aos 34. Já em Santa Maria no centro a temperatura sobe menos marcando até 30 graus. E começamos o esporte conferindo os resultados da nona rodada do Gauchão. Ainda na sexta-feira Brasil e Caxias ficaram no 0 a 0. No sábado o Grêmio goleou o Novo Hamburgo por 3 a 0. No domingo aconteceram quatro partidas. Inter e São Luís ficaram no 0 a 0. Juventude 3 Cruzeiro 2. São José 1 São Paulo 0 e Avenida Iveranópolis que também terminou em 0 a 0. Vamos então conferir os gols do Grêmio contra o Novo Hamburgo. Com a vitória o Tricolor subiu para 7 pontos e deixou a zona de rebaixamento. Logo no início da partida antes do primeiro minuto o Grêmio marcou 1 a 0 com o Tony Anderson. O segundo gol gramista veio aos 34 do segundo tempo com o Michel e ainda deu tempo para os 43 minutos da segunda etapa Jael de pênalti definir o placar Grêmio 3 Novo Hamburgo 0. Já no estádio do Vale em Novo Hamburgo o Inter com time reserva empatou 100 gols com o São Luís. O goleiro Marcelo Lomba fez algumas defesas difíceis e garantiu o 0 a 0 contra o São Luís neste domingo. A partida ainda teve um pênalti não marcado e a reclamação colorada. O placar recolocou o Inter na liderança do estadual com 17 pontos mas uma partida a mais. Já o São Luís ocupa o sexto lugar no gauchão. Pilotos de todo o Brasil participaram neste final de semana em Erechim do treinamento preparatório para a temporada 2018 de Rally. Mas ninguém aliviou o pé não, o ritmo foi de prova. A reportagem é da TV Bom Dia, nossa parceira na região. Há mais de três décadas Erechim é uma das principais cidades de Rally Velocidade do Brasil. Ao longo do ano passam por essas estradas provas estaduais nacionais e até mesmo internacionais. E para aguentar todo esse circuito as equipes precisam de muito treinamento. E foi com este objetivo que a cidade sediou neste fim de semana um treino especial para pilotos de todo o Brasil. Isso é muito importante para todos né? É importante para que a gente retome a vontade de andar e conhecer o carro novamente que muda né? É uma satisfação muito grande. O evento organizado pelo Erechim Autosport Clube com a supervisão da Federação Gaúcha de Automobilismo contou com 11 equipes e mobilizou mais de 100 voluntários na organização do trajeto de 10 km cheio de curvas emocionantes. Essa prova vai funcionar no sistema de treino né? Um treino pré-temporado que a gente já realiza quase 4 ou 5 anos treino pré-temporado Rally Velocidade Brasileiro e Gaúcho com o intuito de começar a fazer as nossas equipes de controle a pegar a mão da realização das provas do Campeonato Gaúcho e para as equipes de competidores também começarem a ter o ritmo de prova para o ano que começa de competições nacionais e internacionais. Marcos que participa como piloto há mais de 11 anos de Rally veio de Cascavel no Paraná especialmente para treinar. Bom para quem está tempo parado já né a última prova foi em maio é importante já que estou com a intenção de começar a fazer as provas do campeonato esse ano de novo de treino ou competição por aqui a evolução de Rally é sempre a mesma. O Panorama volta amanhã às 7 horas uma boa noite e até lá. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.